Olha, o mundo animal. Agora sim, Bruno, tá bem... bem nítido. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, mamãe. Ai, socorro. Olha, a respiração da tartaruga, ela tá... ah, da tartaruga, da larga ticha. Ela tá um pouco assustada com a luz que tá filmando ela. Tô com medo de ela pular em cima de mim e eu cair desse banco aqui, ó. É verdade, eu sei. Já pensou, mano? É um perigo. Né, Bruno? É perigoso, né? Você tá com medo da barata? Não fica com medo, não. Eu te protejo. Então... Não tá volto, tá volto, né? Não esquece que tá famoso Quer que eu filme você e a barata Eu e a barata E nós colocamos no Youtube Eu vi seus vídeos lá Nós vai ficar famoso Eu quero parar Mas não para Tá funcionando Quer filmar com o seu nome? Eu gostei Vixe, travou